Nádia é doadora de sangue frequente e sempre que pode comparece à Fundação Emopa. Com boa saúde, ela está dentro da faixa etária entre 16 e 69 anos, acima de 50 quilos e disponível para ajudar quem precisa. Eu sou doadora há uns 2 ou 3 anos e eu trouxe a minha filha desde quando ela completou 16 anos, que também ela queria doar, ela me viu doar e começou a ser doadora também. E a gente vê a importância, a necessidade das pessoas doarem o sangue para doar. Salvar outras vidas. A contribuição da Nádia permite ao Hemocentro atender unidades de saúde em todo o estado com pacientes que precisam de sangue. Uma das campanhas que ajuda o Emopa a manter estável o estoque de bolsas de sangue é a Doadores Futebol Clube. A campanha volta a campo neste domingo aproveitando o gancho do repá para sensibilizar as torcidas do Leão e Papão a fazerem a doação. Com certeza essa campanha é uma campanha que ela fortifica. É uma campanha que ela leva até as pessoas essa mensagem de que não há rivalidade entre time de Remo e Paissandu. O que há sim é uma união em prol de fazer um gol de fato pela vida. A campanha é desenvolvida pela Cultura Rede de Comunicação e tem sido abraçada pelos torcedores e clubes. Seja Remo, Paissandu ou qualquer outro time de coração, o que importa é comparecer às unidades de doação de sangue do Emopa. Aproveita esse momento para fazer a convocatória para que os azulinos, os não azulinos, que se façam presente ao Emopa, a qualquer local onde ele possa contribuir com esse ato de solidariedade. A gente sabe que no repá dá mais ou menos de 30 a 35 mil pessoas. Então já pensou a gente pegando pelo menos 10% desse número de torcedores para que eles possam vir ao Emopa fazer a doação, isso é muito importante.